Estamos aqui na Ilha do Mel, a passagem entre a Praia do Meio e agora essa praia aqui que nós estamos vai dar lá depois na Encantadas, só continuar essa maravilha aqui, praia, essa beleza da natureza aqui da Ilha do Mel, litoral Paranaense, tem a família ali atravessando, a maré está subindo, agora eles vão ter que ter uma agilidade pra não ficar preso entre as pedras, Mata Atlântica, litoral Paranaense, Ilha do Mel, essas belezas naturais, sempre por aqui, até a próxima.